Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo de vocês fazendo mais um vídeo Dessa vez eu vou trazer um vídeo de tipos de amigos Dois com um convidado especial Meu primo Sasha Oi E a gente vai fazer um vídeo de tipos de amigos Ele, vocês já sabem que ele é o Sasha Ele não sabe falar muito bem português Então eu espero que fiquem com o vídeo Tchau gente Amigo Olha o telefone novo que eu ganhei Ah, eu vou pros Estados Unidos Passar umas férias lá Todo no estilo Estados Unidos Comprei um tênis de LED Olha, é maravilhoso Se prepara, porque eu Vou tirar um presentão chamado iPhone Esse presente, você pode até ficar com esse daqui Nem uso mesmo É um telefone caro Toma aqui, eu vou pegar um copo de água Bye Bye Minha Toda ruim Como é que você pode... Sai da minha casa Não quero Toma o seu presente, tchau Oi Amigo, pelo amor de Deus Eu tô muito preocupada com você, tudo bem? Tá com febre? Meu telefone agora não fica ninguém Ai meu Deus, tô com medo de quebrar O que que eu faço? Calma, calma Como eu posso ficar calma nessa inseguridade? Temos que fazer um forte Precisamos nos proteger Toma Bota isso Isso é um colete A prova Eu vou buscar um copo de água Pra você se refrescar um pouco Na escola disseram pra passar uma dupla boa com um amigo Ele era muito chato Não sei se ele vai... Eu não vou aguentar ficar com ele Ai meu Deus Ele é muito estranho Entra O seu regalo Isso é pro nosso trabalho E não é pra você jogar na minha cara Ah, faça alguma coisa Faça alguma coisa Faça alguma coisa Você quer que eu faça alguma coisa? Você tem que me ajudar Como? Faça alguma coisa Titânio Ai vai pra lá Enquanto eu pego as coisas Foi horrível fazer uma dupla com ele Esse foi o vídeo Esperem que tenham gostado Não se esqueçam de dar aquele like Se inscrever Só abaixar aí Aguentar esse botão Escrever Por favor, precisamos da máxima ajuda pra chegar O nosso meta desse ano é 100 inscritos Por favor, compartilhem bastante Minhas redes sociais estão aqui Por favor E se eles tivessem redes sociais Vão estar aí Aqui embaixo Não se esqueçam Muito obrigada Se eu sinto 4 inscritos Feliz ou não Pra vocês Também que gostem do vídeo Bye